Bem-vindo, esse aqui é o meu livro. Esse daqui é educando com as fadas para as crianças. Eu vou mostrar o conteúdo dele. Ele é colorido. Aqui está a foto e a imagem. Aqui fala sobre a sinopse. Uma linda fada ressurge para proteger a natureza. Ela foi criada para poder ajudar as florestas e prosperar o verde e a beleza, manter a vida com carinho de todos os seres que nela vivem. Cada ser dessa terra depende das florestas e das plantas que geram o ar e mantém a beleza nessa maravilhosa terra. Eu sou a fada natureza. Vou levar a todos. Em lindos lugares eu mostrarei a beleza de cada planta existente e por que cada uma delas existem. Para que todas as crianças desde pequenos possam aprender sobre por que devemos cuidar da natureza como fada ficamos escondidas sempre protegendo essa beleza verde. E assim vocês podem ver o conteúdo aqui no meu link aqui do Clube de Autores deste livro como vocês estão vendo aqui. Então essa daqui é educando com as fadas. Espero que tenham gostado.